Mais de 160 mil pessoas pediram refúgio ao Brasil no ano passado e os venezuelanos lideram essa lista. O mundo tem 26 milhões de pessoas nessa condição. No Brasil, são 11 mil. Desde janeiro, Gerson tenta refazer a vida no Brasil. O venezuelano cruzou a fronteira em Roraima. De lá pra cá, caminhou mais de 100 quilômetros a pé, dormiu ao relento e chegou a revirar o lixo para comer. É triste, é doloroso. Agora, em São Paulo, ele tenta conseguir um emprego como administrador de empresas, área em que possui diploma universitário. Gerson é uma das 161 mil pessoas que solicitaram e aguardam refúgio no país em 2018. Foi imediato. Quando solicitei o refúgio na fronteira, em Pacaraima, me deram no mesmo dia. Comemora Gerson. No mês passado, o governo brasileiro considerou a situação na Venezuela como sendo uma grave e generalizada violação dos direitos humanos. Na prática, isso significa que se tornou mais fácil para os venezuelanos pedirem refúgio no Brasil. Dos 80 mil pedidos ocorridos no ano passado, 61 mil vieram da Venezuela. Os dados fazem parte do Balanço Refúgio em Números, apresentado pelo Comitê Nacional de Refugiados do Ministério de Relações Exteriores. Na sequência dos venezuelanos, estão os haitianos nas solicitações de refúgio. A maioria dos refugiados tem entre 30 e 54 anos. Os pedidos de refúgio, mais que dobraram de 2017 para 2018, subiram 136%. São consideradas refugiados as pessoas que abandonaram o país de origem por sofrerem perseguições relacionadas às questões de raça, religião, nacionalidade ou opinião política. A legislação brasileira é considerada modelo no mundo por abrigar essas pessoas e oferecerá a elas uma segunda chance. O que a gente está repetindo hoje é a estrada da rodovia dos imigrantes com aviões saindo de Roraima, indo para outros locais do país. E que o país demonstra com muita maturidade e responsabilidade, uma vocação para acolher esse público.